O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique, recebeu uma comitiva de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para a celebração de convênio na área da comunicação. Nós sabemos que a Câmara Municipal tem uma penetração muito grande através de seus meios de comunicação e eu soube da sensibilidade da atual gestão para fazer essa parceria. Trazer aqui uma sugestão, uma ideia de firmarmos aqui um convênio para usar os veículos de comunicação que a Câmara Municipal de Fortaleza tem e já estamos colocando à disposição para o Tribunal poder elaborar um programa e a gente poder comunicar ao povo da nossa cidade, principalmente aqui da região metropolitana.